Oi, Polícia Militar de Caratinha, tudo bem? Hoje aconteceu uma coisa aqui no bairro Esplanada, aí até que eu estava sentada olhando. Quando eu crescer, eu quero ser polícia para acabar com a maldade desse Brasil, acabar com o massacre e acabar com tudo. Em meio a uma operação realizada pela Polícia Militar na noite de terça-feira no bairro Esplanada, em Caratinga, uma criança observando toda a ação dos militares. Um trabalho árduo e intenso por parte dos policiais e um carinho e amor imensurável por parte da doce criança. Uma recompensa linda, vinda de uma voz suave, delicada, acolhedora de uma menina que mandou um áudio para a página do 62º Batalhão de Polícia Militar nas redes sociais e que foi compartilhado pelos militares. Então, eu queria mandar essa mensagem, porque eu queria que pelo menos você, igual você, me respondeu uma vez, eu estava muito feliz e eu queria que você me respondesse nesse também. E quando eu crescer, eu quero ser polícia para acabar com toda a maldade mesmo. Bem, eu amo vocês, policiais. Você é nosso salvador. Depois de Deus, você é que cuida da gente, protege a gente. Porque quando o vilão vem, vocês aprendem ele. Eu até gaguei um pouquinho, que eu estou um pouco nervosa, que meu coração até acelerou quando eu vi um montão de polícia. Mas eu amo muito vocês. Um áudio que deixou todos emocionados e com o coração cheio de amor, paz e ternura. Que Deus te deu? Eu te causa um conceito, que Deus te deu?